Pegadori Music Olha pega aqui, pega ali, é pegadori Che vamos, bamba, 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 bamba Olha pega aqui, pega ali, é pegador, cheio, vamos, bemba, 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 bemba Olha pega aqui, pega ali, bemba, 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 eu sou os cana Pego a tatama e levo na cama, levo a cruca lemba, sei que tu lembras Mandei um ralabanzelo também, não diga pro peca Essa é capera, com que muda dela, não se liga longa, com muita bebida e muita potrua Bemba, 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 bemba sem pacastão, a mim bemba A cena tá doce, mene, tá cuia, tô com Danielson, de Wilson também Lançamos o ral, agora vem, vem, pergunta onde eu sou, sou um pegador Toda me agonçou, um gajo arrastou, baixinho, um kikui, meu Deus, alelui Olha pega aqui, pega ali, é pegador, cheio, vamos, bemba, 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 bemba Olha pega aqui, pega ali, é pegador, cheio, vamos, bemba, 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 bemba Olha pega aqui, pega ali, o que? Pemba, uma nigga, uma temba, juro que a dama me lembra Nasceitou confeta o correia, ninguém sou palambesteira Estrago a tua carreira, sem nenhum problema, bemba Lembra co to da tua dama, na linha sou pauso coislinga Essa é a minha verdade, é a minha criatividade Pegador está em grande No rap eu te piso Te lembro e te cubiço Me vou gente pra faca Olha pega aqui, pega ali É pegador, cheio Vamos, bamba, 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 bamba Olha pega aqui, pega ali É pegador, cheio Vamos, bamba, 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 bamba Olha pega aqui, pega ali Nossa vida é boa Pegador está na história A da ma tomada, like Essa não sou da, a da ma nos viu Começou da bela Maniga tossa, não sou a mulher de dor A dessa chegou, toda ma gostou Pema com dois e mais três Posado com uma e bem Bitilo começa na sexta com bacana Posso mudar muito crime Posado com uma jarina Gata lá em cima Posado na linha da tata Posado com uma e gata Eu dou lá o mambo que tá bom, que tá bom Pegador e meus irmãos e irmãs que é doce Eu dou lá o mambo que tá bom 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 Roses Productions Põe a pega aqui Pemba, pemba Pega ali Põe a pega aqui Pemba, pemba Pega ali Pemba 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 Pemba